No mesmo tempo, no mesmo momento em que Barnabé vende sua propriedade e dá tudo que possuíam, tudo que possuía Ananias e Safira acharam aquilo bonito E perceba que Barnabé é honrado, até o nome dele é diferenciado José, a quem chamaram de Barnabé, camarada tinha moral na igreja Não era obrigado a vender tudo e dar tudo Não é porque você tem 100 reais no bolso que você é obrigado a ofertar seus 100 reais Às vezes quando alguém vai falar de oferta diz, você tem 100 mas está puxando a nota de 5 Irmão, eu vou puxar a nota de 5 porque eu posso dar 5 e o dinheiro é meu Por favor perceba que ninguém era obrigado a dar tudo E eu estou na dispensação da graça Preste atenção no que diz a partir do 32 Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma Olha só, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma de suas coisas que possuía Tudo era comum Comum aqui é simplesmente repartido Eles tinham facilidade para repartir 33, com grande poder os apóstolos lhe davam testemunho da ressurreição do Senhor E sobre eles havia abundante graça 34, pois nenhum necessitado havia entre eles Eles quem? A igreja, os irmãos Entre eles não havia necessitado Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes E depositavam aos pés dos apóstolos Então se distribuía a qualquer um À medida que alguém tinha necessidade Aí Barnabé vem Tinha gente que vendia o campo 50, dava 20, dava 30, dava 40, dava 50 Eles vendiam suas coisas e repartiam o dinheiro Aí Barnabé chega e dá tudo Dá tudo, ele quer dar tudo Ele pode dar tudo, ele deu tudo Cada um contribua segundo Tiver proposto Proposto no seu coração Claro, tem a questão de dar o melhor a Deus De investir no reino de Deus, na obra missionária Mas o direito é teu Tu trabalhou, tu suou Foi Deus que providenciou Pois bem Então a igreja A igreja Percebe que Barnabé Vende a propriedade e dá tudo Entretanto, ou seja Nesse tempo, nesse íntere Nesse mesmo momento Que Barnabé tem essa obra maravilhosa Ananias Com sua mulher Safira Vendeu uma propriedade Ó, está todo mundo vendendo Então também bora ter moral Bora ter honra De que? De consagração De generosidade Vamos ter a mesma honra deles Em acordo com sua mulher Está aí no versículo 2 Eu preciso que você fale algumas coisas comigo Porque não Não está explícito Mas está no texto Porque existe a exegese E a eisegese A eise é quando a gente Põe no texto O sentido Que o texto Nos dá Então, por favor Fala assim Em acordo com sua mulher Agora pensa comigo Como se faz um acordo Como se faz um acordo Com alguém Há um diálogo entre você E essa pessoa? Sim Não se faz um acordo Sem? Diálogo Segundo Não se faz um acordo A distância Se faz um acordo Pessoalmente Então perceba Que eles Conversam Segundo Eles estão próximos Um do outro Porque é um casal Em acordo com sua mulher Reteve parte do preço Problema seu A casa é tua O imóvel é teu Vendeu porque quis Reteve parte do preço Levando o restante Depositou As péssimas apóstolas Olha só Por isso que eu disse Que uma coisa liga a outra O 37 Diz que Barnabé Coloca tudo Aí no versículo 1 Do capítulo 5 Diz que Ananias Vende também Sua propriedade Ele não era obrigado A vender Mas porque Barnabé Vendeu Ele também vendeu Só que Barnabé Deu tudo Ele quer imitar Barnabé No ato de vender E ser generoso Só que Barnabé Deu tudo E ele dá A metade E ele pega O restante O resto Deposita Aos pés Dos apóstolos Aí Pedro Diz Ananias Por que Satanás Encheu teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo Reservando Parte do valor Gente O pecado Não está em reservar Parte do valor O próprio Jesus Quando multiplicou O pão Sobraram 12 cestos Depois sobraram 7 E ele disse Guardai Economiza Não anda gastando não As vezes é preciso Reter É preciso guardar Mas olha a expressão De Pedro Primeiro Porque o diabo Encheu teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo O diabo Estava no diálogo Do casal O casal Estava conversando O diabo Estava lá E quem encheu O coração Do marido E da marida Da esposa Para conversar O diabo Encheu Então Na medida Em que o bolso Estava cheio De dinheiro O coração Estava cheio De mentira Por que encheu Satanás Teu coração Para que mentisse Ao Espírito Santo Pedro Percebe A ação Maligna Na mentira Porque todo Disfarce É uma mentira Então Disse Pedro Ananias Por que Satanás Encheu teu coração Irmão Da ação de Satanás Na vida de um crente Pedro entende Pedro tem autoridade De falar de Satanás Na vida de um crente Tem uns Tem uns que o Satanás Usa Tem uns que usa O Satanás E tem uns Que é o próprio Satanás Porque quando Jesus disse Que ia para a cruz A expressão Satanás É acusador Aquele que se opõe O nome Satanás É isso Quando Jesus Disse que ia para a cruz Pedro Chamou Jesus Puxou Jesus Pelo braço E disse Jamais tu faria isso Tem misericórdia De ti Ó Deus Ele chama Jesus de Deus Mas ele está sendo usado Pelo Satanás O que que Jesus disse Para trás de mim Satanás Pedro fica Maldiava para trás Outra feita Jesus disse assim Pedro É Aos discípulos Eu serei preso E vocês vão se escandalizar Aí Pedro disse Ainda que todos aqui Te neguem Pedrão não nega Aí Jesus chamou Pedro no canto Ele disse assim O diabo pediu Para se irandar Com tu Como se peneira o trigo Mas eu não confio em tu Não Eu roguei ao pai Para ter misericórdia Para que a tua fé Não desfaleça Porque sem intercessão Tu não ia dar conta Não Satanás Envolvido na história De Pedro Aí Pedro Tem discernimento Pedro é apóstolo Pedro olha Para Ananias E diz Por que o diabo Encheu teu coração Para que mentisse A quem Peraí 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 Depois eu vou fazer uma pergunta Quem é que está diante de Ananias ali? Pedro Mas Pedro está dizendo Você não está mentindo para mim Você está mentindo no Espírito Santo Por que? Porque quem não fala Com o Espírito Santo Para ele mente Ao invés de orar Falar com Deus Falar com Deus Nós vendemos a propriedade Pai Obrigado por essa vitória Pai Nós não podemos dar tudo Senhor Nós vamos dar parte Da propriedade Senhor A gente até pode dar tudo Mas a gente não quer Mas nós temos uma semente Para receber muito A gente vai agir com disfarce Agora agir com disfarce Para quem gente? Para Deus O Deus para o qual você não ora Conhecendo a onipotência dele Vai desmascarar você Para que você conheça A onisciência dele Porque se eu não oro Eu estou dizendo O Senhor não é capaz De me ajudar Se eu não oro Eu estou dizendo O Senhor não é capaz De me ouvir Se eu não oro A gente está dizendo Deus Tu não és onipotente Aí eu minto Quando eu minto Eu estou duvidando Da onisciência dele Aí ele prova Que é onisciente Me conhecendo E prova Que é onipotente Matando Por que? Porque Pedro pergunta Por que o diabo Encheu teu coração Para mentir ao Espírito Santo? A Bíblia chama o Espírito De Espírito da Verdade Jesus chamou o Espírito Santo De Espírito da Verdade Que guia ali Os discípulos Na verdade Aí na igreja Chega um cabra Que mente Aí o Espírito Santo Faz o que? Mata Olha só Olha só Versículo 4 Para você entender Conservando porventura Não seria teu Eu estou falando Que o problema Não era o dinheiro Gente Deus não quer teu envelope Deus não quer teu dinheiro Deus quer tu A Luana entendeu Deus não quer teu envelope Deus não quer teu dinheiro Deus quer você Porque se Deus tiver você Aí é tudo dele Conservando Não seria teu Agora 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 E vendido Não estaria em teu poder Como pois Assentaste do coração Este desígnio Não mentiste A homem Mas a Deus Por quê? Porque ele projeta A mentira No secreto Pratica A mentira Em público De forma Disfaçada Irmão Por favor Perceba que Pedro está fazendo Perguntas Para que ele Confesse o pecado Porque quem não Confessa seu pecado Em secreto Terá seu pecado Exposto Publicamente E como é que a gente Confessa pecado Em secreto Orando Ninguém pode orar Sem confessar pecado Ninguém Esses dias eu vi um padre Chamar a gente de soberbo Só porque a gente Não ora em nome de Maria Não Falta de humildade Não é Deixar de orar Em nome de Maria Falta de humildade Tem gente de mão Que vai orar Ó Deus Eu estou te pedindo aqui Abra a porta Não Senhor Me perdoe Tu conhece Meus pensamentos Conhece Minhas palavras Antes mesmo Que a palavra Chegue Irmão Quem é que ora Eu não estou falando De intercessão Pelo irmão Eu não estou falando De adoração Não Eu estou falando Do seu secreto Com Deus Quem é que ora Em secreto E não rasga a alma Para Deus Fala comigo Se Ananias E Safira Tivessem orado Não teriam pecado Era Venderam a propriedade Falaram com o Senhor Pronto Acabou Aqui no microfone Eu posso até disfarçar Mas na oração Como que eu disfarço Gente Púlpito é vitrine O quarto da oração Não É por isso que Jesus Diz fecha a porta E ora em secreto Então eles deveriam orar E não oraram Quem não ora Peca E quem peca Porque não ora Ouvindo estas palavras Ananias caiu e expirou Irmão Quando Pedro fez a pergunta Assim ó Por que encheu Satanás Teu coração Ô pastor Pedro Foi mesmo Ele encheu meu coração Mas eu quero pedir perdão Eu queria mentir Não Ele fica caladinho Pastor fala Ele caladinho Pastor fala Ele caladinho É por isso que eu não gosto De pregar E os crentes Tudo caladinho Serve que É a prova Que de acarapuça Está servindo Brincadeira Às vezes o seu silêncio Está prestando muita atenção Ele está tendo a chance De confessar Ele não confessa Ele está tendo a chance De abrir a alma Mas não abre Porque o diabo encheu O teu coração Pedro primeiro acusa O diabo E mesmo assim Não fala Esse diabo não presta mesmo Não Ele fica na dele Ele concorda com o diabo Advogado de Satanás Conservando Não estaria em seu poder Ouvindo E você não mentiu A homem Você mentiu A Deus O propósito De Satanás É ofender Deus Através de quem? De nós Então gente Já foi dito aqui Você se deixar Ser instrumento de Deus Para alguém Se você não ora Para ser instrumento de Deus Na vida de alguém O diabo usará você Para ser um instrumento Para ofender Deus Eu vou repetir Se eu não oro Para ser instrumento de Deus Para a vida de alguém Através da ausência Da oração O diabo me usará Para ser instrumento Para ofender Deus Digo Sangre de Jesus Tem poder Arrependimento O nome de Jesus Aí o que você falou Era o que esse Ananias Tem que falar Como eu sou baiano Eu falo isso mesmo Esse abestalhado Não foi inteligente Irmão Permanecer Irmão Errar é humano Agora permanecer no erro Burrice Seu burro Confessa E deixa E alcançará Misericórdia O cabra projeta o erro Em casa Na igreja O pastor expõe o erro Está diante de Deus E ele guardando Parte do dinheiro Meu Deus do céu Quem ama o dinheiro Também é porque não ora Tem gente que por dinheiro Se casa Por dinheiro separa Por dinheiro faz amizade Por dinheiro deixa ele fazer amizade Ontem eu tive que ser Uma ponte entre dois amigos Por causa de dinheiro Muitas outras coisas Vem Mas o dinheiro Não é por causa do dinheiro Que o dinheiro é bênção O dinheiro é top É amor ao dinheiro Ou não saber Administrar o dinheiro Então Ele tem uma parte Guardada em casa E está pecando Por causa do dinheiro Agora quem ora Sabe Que ainda que acabe O dinheiro Ainda há um Deus No céu Que é provedor Ainda que falte Nos tesouros Da terra No céu Não vai acabar Você crê que Deus Ainda faz urubu Virar gaçom Você crê que ele envia Pão e carne No deserto Então eu profetizo Você não vai precisar Mentir Nem pecar A providência de Deus Vai te alcançar A providência de Deus Vai alcançar a sua família A providência de Deus Alcança a sua renda Amém A providência de Deus Vai ao encontro Das suas finanças Eu não estou dizendo Que Deus vai multiplicar A tua finança Porque finança É financiamento Financiamento É dívida Deus vai multiplicar Sua renda Amém Amém Você não vai precisar Pecar Porque você está Numa manhã De oração E quem ora Sabe Que ainda que falte Prata e ouro Ele vai dar um jeito Porque ele é fiel Para cuidar de nós Ouvindo essas palavras Ananias caiu E expirou Agora gente Olha que legal Meu Deus do céu Sobreveio O grande temor A todos Diga medo Por que que o povo Teve medo? Porque todo mundo Tinha o mesmo pensamento Que ananias Eu posso dar metade Como se eu estivesse Dando tudo E não iria me acontecer nada Quando aconteceu Com ananias Olha o que que acontece Com quem faz isso Mas pastor Cadê a misericórdia Pastor Pelo menos ele deu A questão A questão Meu querido É que você não pode Criar um culto Ao seu jeito Ao seu modo Ou é do jeito De Deus Ou o teu jeito Não presta Mesmo com suas Imperfeições Mesmo com suas Fraquezas Reconheça o Senhor É do seu jeito É por isso Que eu peço perdão É por isso Que eu me arrependo É por mim Ensina Porque eu sei Que não é do meu jeito Ananias está querendo Cultuar Ofertar E se consagrar Do jeito dele Deus não aceita Deus vem e mata Sabe por que? Ele deu parte Metade Como se estivesse Dindo tudo A questão Marco Toda consagração Pela metade É uma mentira completa Deus não quer metade Deus quer você Por inteiro Quando você dizima Você está dizendo Senhor Por toda a minha renda Eu te agradeço Amém? Quando você vem Numa manhã Como essa Orar Dia de quarta-feira Orar Você está dando O todo do seu dia Porque você já Chovendo Porque você já começou Falando com quem Pode fazer o sol brilhar Que está chovendo Então Deixa eu anotar aqui Um casal que não orou Faltou oração na família Se o casal ora O que é um casal? Uma família Se o casal ora Tem oração na família Então gente Faltou oração na família E quando Quando A oração Fracassa No lar O culto também Será um fracasso Porque o culto É feito a Deus Através de Famílias É Falta de oração Mata Porque eles morreram Porque mentiram Falta de oração Gera morte Quem não ora Não honra Por quê? Porque ele desonra Pedro Ao mesmo tempo Mentindo ao Espírito Santo Então ele desonra Quem ajuda no culto Porque o pastor Ajuda no culto E ele desonra Aquele que recebe O culto Ele crê ananias Então quem não ora Não honra E toda aparência De entrega Que contém a retenção É uma peça teatral De espiritualidade Aparência de entrega Parece que ele está entregando Tudo Mas era só uma aparência Mas ele tem alguma coisa Escondida Então é um teatro espiritual São os atores do púlpito Os atores do culto Porque ele tem uma parte Guardada Mas ele está se comportando Como se estivesse dando tudo Camarada chega aqui na frente Abra mão de meu eu Para te adorar Mas não consegue fazer um jejum O cara não abre mão De um sanduíche Vai abrir mão do eu Diz que faz qualquer coisa Para honrar a Deus Mas não larga a vida De pecado De engano De mentira Então A aparência De entrega Total Retendo alguma coisa É simplesmente Uma peça teatral E Todas as vezes Que Jesus falou sobre o inferno Tinha um hipócrita Perto O hipócrita Que é o ator Ele vai para o inferno De cabeça Para baixo Porque é alguém Que tenta enganar A noiva do cordeiro Porque eles parecem Estão entregando tudo Mas tem uma parte escondida Aí eu te pergunto Você está aqui Mas o que está escondido? Então Houve um acordo Entre o casal Para Pecar Publicamente Na igreja E eles continuaram Com esse acordo E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer reconhecimento Meu Deus do céu E o que as pessoas São capazes De fazer Para ter Reconhecimento Querido Se não citasse o nome Se o nome dele Foi glorificado Já basta Já basta Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas A honra A glória O louvor Quem pode dar glória a Deus? Agora Por favor Ele não usufruiu O dinheiro que conquistou Olha o que Pedro diz Conservando Não seria Teu É possibilidade E vendido Não estaria Em teu poder Já é palavra de juízo Você não vai usufruir Irmão Irmão Eclesiastes Diz assim Eu acho que é o capítulo 5 Se não me foge a memória Vede um homem Com suas grandes obras Mas por suas palavras Suas obras serão destruídas Tem gente Tem gente que consegue Destruir tudo Que tem Que conquistou Pelas mentiras Que saem da sua boca Aí irmão Três horas depois Quanto tempo depois? Ele morreu Três horas depois Quem vem? A esposa A esposa Eles entraram no acordo Levou primeiro Tu vai depois Para confirmar o que eu falei Três horas depois Ela chega Safira, né? Lembra uma pedra preciosa Algo de valor E aí chega a irmã Aí Pedro olhou para ela E pergunta assim Olha o versículo 9 Porque entrastes em acordo Versículo 8 Primeiro Perguntou Vendestes portanto Aquela terra? Ela respondeu Sim, esse tanto aqui É o preço que Ananias Tinha falado Vendestes portanto Aquela terra? Ela disse Sim Meu Deus do céu Ela teve a chance De dizer Não Nós pecamos Nós erramos Não foi assim Ou a questão Não é dinheiro É mentira É disfarce É querer reconhecimento É querer total de honra Dando só a metade Da entrega É intenção do coração Ela respondeu Sim Tornou-lhe Pedro a falar Porque vocês entraram em acordo Para tentar o Espírito do Senhor Sabe o que é isso? Bora ver se é Deus mesmo Que está com nós Bora ver se Deus age na igreja Bora ver se Deus é o mesmo Por quê? Porque no Antigo Testamento Ele matou Nadab e Abiú No Antigo Testamento Matou Acã No Antigo Testamento Matou Uzá Que segurava a arca Feriu o rei de Lepra Quando quebrou a regra Que só o sacerdote poderia Usar a função do incenso E agora Eles estão tentando O Espírito do Senhor Bora ver se é o mesmo Deus Bora ver se ainda existe Esse negócio aí De que Deus é a justiça Paga para ver Brinca com a graça Eu não estou no Antigo Testamento Estou na dispensação da graça O Espírito Santo Que a gente chama só de consolador Também é juízo E por que vocês fizeram isso Para tentar o Espírito do Senhor Não é mais a expressão Espírito Santo Que quer dizer Fora do comum Mas é Espírito do Senhor Quer dizer O Espírito que governa O Espírito que manda O Espírito que é a autoridade Quem concorda que Deus Ainda é Senhor da igreja Aí Pedro diz Eis aí a porta Os pés dos que sepultaram O teu marido E eles também te levarão No mesmo instante Ela caiu aos pés de Pedro E morreu Por quê? Porque quem não ora Mente Quem mente Não ora Quem não ora Tenta o Espírito Quem não ora Está em pecado Quem não ora Ama o dinheiro E desonra Quem deveria honrar Veio o temor Sobre todos Porque o povo Pensava que podia E A Bíblia diz Versículo 13 Dos restantes Ou seja Das pessoas Que não faziam parte Da igreja Ninguém ousava Juntar-se a eles Mas lhes tinha Grande admiração Eu gostei desse versículo aqui Sabe por quê? Porque esses ímpios aqui Não estão evitando A igreja Pelos erros Que anela Mas eles estão evitando A igreja Por saberem Que nela Eles não podem Permanecer em seus erros Repito Porque na nossa geração Muitos evitam a igreja Porque sabem Dos erros Que anela É uma outra questão E também a frescura Mas esses ímpios aqui Estão evitando a igreja Não pelos erros Que anela Mas porque sabem Que nela Na igreja Eles não podem Continuar em seus erros Que esse avivamento Nos alcance Né queridos Mais 5, 7 minutos Eu tomo assento Aí a Bíblia Sagrada Diz No versículo 17 Que não aceitava ainda O cristianismo E todos os que estavam Com ele Os saduceus Que eram Outra seita Tomaram-se de inveja Perceba que quando Jesus Estava com esses homens Jesus dizia Que as orações deles Não subiam As orações deles Eram orações De hipócritas As orações deles Era só para mostrar Que orava As orações deles Eram oração De aparência Já viu aquele tipo De gente que vai orar E prega para Deus Querido Deus Tu sabe o que está Na tua palavra Não, irmão Lá que você é bestalhado Fala comum Fala com papai Fala normal Não precisa enfeitar Engrossar a voz Para falar com Deus Eram orações Orações hipócritas Tem gente que não tem O conhecimento E faz por simplicidade Tinha um irmão aqui na igreja Que sempre ele estava orando Quando a gente aparecia Lá na porta Oh, senhor E o pastor Eles eu Abençoe o pastor Eu não preciso ouvir Que tu está orando por mim Irmão Mas tu pode orar em silêncio Mas quem sabe Ele não tem o conhecimento Que a gente está tendo aqui E pode não ser hipocrisia É simplesmente simplicidade Agora Se você ler Bíblia Você percebe Que não precisa Fazer esse teatro todo Para mostrar aos outros Que está falando com Jesus Porque o segredo da oração É a oração em segredo E Jesus disse O pai que te ouve em secreto Te recompensará Então O que que diz a Bíblia Tomaram Tomaram-se de inveja Prenderam os apóstolos E os recolheram na prisão Isso aqui eu não preciso explicar Você só vai falar a verdade comigo Fala assim Inveja É coisa de quem não ora 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 Quem não ora Inveja Se eu não oro Eu vou ter inveja da sabedoria Que o Marco tem na palavra Se eu não oro E eu canto Eu vou ter inveja Da unção que a cantora tem Se eu não oro Eu vou ter inveja Do milagre que a irmã Está testemunhando Agora se eu oro Eu consigo dizer O Deus que fez na vida dela Vai fazer na minha Se eu oro Eu consigo me alegrar Dizendo Aconteceu nele Pela graça Então pela mesma graça Vai acontecer na minha Quem está entendendo isso? Se seu coração Estiver cheio de inveja Por alguém Pode orar Que Deus vai libertar tu Olha só Prenderam os apóstolos Prenderam No 18 E puseram na prisão pública Mas de noite Diga mais Deus interviu né Mas de noite Um anjo do Senhor Abriu as portas da prisão Diga plural Fala plural As portas gente As portas hein Tirando-os para fora Disse Ide Apresentai-vos no templo E dizei ao povo Todas as palavras Desta vida Que vida? O evangelho Ouvindo eles isto Eles quem? Pedro, os apóstolos João Entraram de manhã Cedo no templo Igual nós aqui na quarta central E ensinavam Chegando porém O sumo sacerdote E os que estavam com ele Convocaram o conselho E a todos os anciãos Dos filhos de Israel E enviaram servidores Ao cárcere Para que de lá Os trouxessem Olha para mim Olha para mim Olha para mim Que isso é muito top Prenderam os apóstolos Ok Vocês param de pregar Nesse nome Ok No outro Aí amanhã A gente conversa Tá bom? Tá bom No outro dia pela manhã Eles foram para o lugar Lá do julgamento Ok Quando eles vão para o lugar Do julgamento E se sentam 70 a 71 homens Agora manda buscar Os prisioneiros Para a gente fazer Um julgamento justo Para apresentarmos A condenação Tá bom Quando foram buscar Os prisioneiros Quando foram buscar 22 os prisioneiros Quando foram Mas tendo lá ido Os servidores Não os acharam Na prisão E voltando Lhe anunciaram Dizendo Achamos Achamos Acharam? Achamos Então cadê eles? Não O que a gente achou Foi o cárcere fechado Com toda segurança E os guardas Que estavam fora Diante das portas Mas quando abrimos Aleluia Que que é isso aí pastor? Isso explica Explica não Por quê? Porque a oração faz isso Irmão Então O capitão Do templo E os principais Dos sacerdotes Olha só A polícia E os religiosos Então ali tem Dois tipos de gente Contra o povo de Deus Ouvindo essas palavras Que é o governo E a religião Ouvindo essas palavras Estavam o quê? Perplexos Acerca deles Deles quem? Dos apóstolos E do que viria a ser aquilo Por que estão perplexos? Porque não estão Ó Quem não ora Inveja Quem ora Segundo Quem não compreende Quem ora Tem gente que não entende Os milagres de Deus Na sua vida Tem gente que não entende Os milagres de Deus Na minha vida Na nossa vida Tem gente dizendo Esse menino Esse menino é muito novo Para estar pregando O que ele prega Ok Não tenho culpa É porque está escrito Eu tenho que pregar Quem não ora Não consegue entender Quem ora É no geral Não estou apontando Para mim Para todos O mundo não consegue Compreender a igreja João disse Que o mundo Não nos conhece Paulo disse Que o homem carnal Não consegue Compreender As coisas do espírito O homem espiritual Não é discernido Chegando um Chegou um fofoqueiro Anunciou lhes dizendo Eis que os homens Que encerrastes na prisão Estão no templo E ensinam o povo É vocês colocaram Eles na prisão Mas o anjo Mandou eles ir para o templo Eles vão obedecer quem? O anjo Aí eu encerro agora Ó Falei que era sete minutos Certinho Trinta e três Por favor Aquilha É Trinta e três Porém Ouvindo eles Ir se enfurecer E deliberaram Matá-los Ficaram com raivinha Quem não ora Sempre vai odiar Quem ora Mas levantando-se no conselho Um certo fariseu Chamado Gamaliel Doutor da lei Esse cara era top Tá Ensinou Paulo Venerado por todo o povo Mandou que por um pouco Levassem para fora Os apóstolos E disse-lhes Varões israelitas Acautelaivos A respeito do que Há vez de fazer A estes homens Passa Olha lá Depois deste Ele conta o testemunho De gente que levantou Fazendo barulho Levantou-se Judas O Galileu Nos dias do alistamento E levou muito povo Após si Mas também esse pereceu E todos os que lhe deram O ouvido Foram dispersos Agora vos digo Dai de mão estes homens E deixai-os Porque se este conselho Ou esta obra Que eles estão fazendo É de Deus É de homens Se desfará Vai Mas se é de Deus Não podereis Desfazê-la Para que não Aconteça Serdes também Achados Combatendo Contra Deus Sabe por que Irmão? Essa é para tu Falar com gosto Fala assim Quem não ora Se levantando Contra quem ora Está lutando Contra Deus Amém? Amém